Já era pra você tá morta, mas você tá dando glória aqui hoje Alguém pegou e deu glória a Deus, aqui eu não sei Alguém aqui tá vivo, aqui eu não tá Eu vou repetir aqui ó Pensaram que você ia viver na porta do bar Mas Deus te tirou de lá Olha você aqui, olha Ô glória, ô glória, ô glória